O mais importante frente ao erro é aceitá-lo como parte do processo do crescimento humano. Não existe inovação e mudanças sem lidar com riscos. O que realmente importa é qual era a intenção positiva por trás da atitude que foi tomada. Adote uma postura e uma abordagem construtiva. Não busque culpados, não busque pela punição. Na verdade, reflita junto com o time sobre a experiência, tire lições aprendidas e busca alternativas de solução. Se o processo todo te levou a uma situação de crise, é fundamental que você estanque o problema com uma ação imediata, para na sequência poder tratar a causa raiz de uma forma mais tranquila. Outra coisa que é fundamental nesse processo é a comunicação para todos os envolvidos. Garanta que todo mundo está ciente do que está sendo feito e como o problema vem sendo tratado. Ao final, fazendo desse modo, você vai garantir que você está demonstrando uma atitude positiva, um protagonismo e um senso de urgência frente ao problema.